Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no livro bíblico de Jó, capítulo 5, e descobrir sua incrível mensagem. Fique conosco até o final. Se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Jó 5. Clame, se quiser. Mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes? Você se voltará? O ressentimento mata o insensato. E a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi. Um insensato lançar raízes. Mas de repente a sua casa. Foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão. De desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais. Não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita. Tirando-a até do meio dos espinhos. E os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó. E as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce. Para as dificuldades. Tão certamente como as fagulhas. Voam para cima. Mas, se fosse comigo. Eu apelaria para Deus. Apresentaria a ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis. Milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra. E envia a água sobre os campos. Os humildes, ele exalta. E traz os que planteiam. A um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos. Para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles. E as maquinações dos astutos. São malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles. Em pleno dia. Ao meio-dia eles tateiam. Como se fosse noite. Ele salva o oprimido. Da espada. Que trazem na boca. Salva o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança. E a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem. A quem Deus corrige. Portanto, não despreze. A disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere. Mas trata do ferido. Ele machuca. Mas suas mãos também curam. De seis desgraças ele o livrará. Em sete delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte. E na guerra o livrará. Do golpe da espada. Você será protegido. Do açoite da língua. E não precisará ter medo. Quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome. E não precisará temer as feras da terra. Pois fará aliança. Com as pedras do campo. E os animais selvagens. Estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda. É segura. Contará os bens da sua morada. E de nada achará falta. Você saberá que. Os seus filhos serão muitos. E que os seus descendentes. Serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura. Em pleno vigor. Como um feixe recolhido. No devido tempo. Verificamos isso e vimos. Que é verdade. Portanto. Ouça e aplique isso. A sua vida.